Bate aqui então. Obrigado. Fala papai. Fala pra ele o que? Juízo. Juízo. Tá bom. Muito. Muito. Muito juízo. Muito juízo. Porque eu tô de olho em você. Porque eu tô de olho em você. Tá bom. É. Pode deixar. Ó. Fala, eu vou tá muito de olho. Tá muito de olho. Tá bom. E fala pra ele, não é pra chegar tarde. Não é pra chegar tarde. Tá bom. Pode deixar. Bom. Combinado? Combinado. Combinado. Então dá tchau pra ele. Tchau. Dá um beijinho lá. Ô. Tia. Pio. Muito, né? Muito. Fala papai, não quer ir com nós? Não quer ir com nós? Eu vou lá comprar hambúrguer. Fala, vamos lá com nós. Vou lá na casa de pimenta. Fala, você não vai ficar com saudade? Ele vai ficar. Ele vai. Tá na casa de pimenta. Ah, ele vai na casa de pimenta. Então vamos, então. Tchau, Fê. Tchau. Pai.